Simpatia dos dois limões. Você vai pegar dois limões. Um você vai espremer no copo, o outro você vai cortar em quatro pedaços. O que você espremer no copo, você vai colocar açúcar e uma moeda. O que você cortar em quatro pedaços, você vai colocar por cima do copo. E aí você vai deixar por sete dias. Eu disse sete dias. Onde? Onde você achar que deve? Qual a finalidade desta simpatia? Dinheiro chegando e limpezas energéticas espirituais nas suas finanças. Isto que significa esta simpatia. Maravilhosa, simples, fácil, qualquer pessoa pode fazer. Em qualquer dia da semana, em qualquer horário, em qualquer lua. Depois dos sete dias, você vai pegar a moeda, vai lavar a moeda e vai descartar o limão, o açúcar na terra. Agradecendo a Mãe Terra por receber tudo, até o nosso corpo físico, né? Alimentos. Ela é simplesmente uma mãe, né? Não esqueça, tudo que você descartar na terra, agradeça a Mãe Terra. Porque ela é uma mãe pra nós, né? Amados, você sabe que nossos vídeos são só de três minutos. O objetivo é algumas pontinhas, fagulhas, algumas estrelinhas de luz para despertar o gigante que você é. Porque toda simpatia e tudo na vida depende da sua fé. É assim que funciona, amados. E é com este objetivo de despertar esta fé, este ser maravilhoso, esse ser divino que há em cada um de nós, é que nós utilizamos as simpatias como um recurso didático para que você acredite em você. E que você seja feliz, muito feliz, acreditando e realizando os seus sonhos. Gratidão por você curtir, compartilhar e se inscrever.